Como as marcas estão usando o Sound Branding, gente? A gente tem falado sobre Sound Branding, sobre Music Branding, Sound UX, a gente tem trazido conteúdos mais esclarecedores, que vão mapeando e a gente vai explicando como essas ferramentas estão se desenvolvendo ao longo dos anos. Eu queria trazer aqui alguns exemplos para vocês hoje. O primeiro que sempre me ocorre é óbvio, que é o que a gente fez do Metro Rio, e ele tem o... Tem a voz, tem os sons de passarinho, são vários inputs sonoros que estão ali povoando e setting up, como é que eu vou dizer isso? Estão ambientando a experiência das pessoas e dos usuários do Metro. Mas uma coisa importante para ressaltar é que Sound Branding não é só sobre lobo sonoro, mas não por acaso eu trouxe aqui alguns lobos sonoros para vocês ouvirem. Outro exemplo que a gente pode falar é o da Vivo. Vivo! Oh, 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 Vivo! Primeira marca do segmento de telefonia, que tem um Sound Branding, um projeto pensado para o som, né? E não por acaso se tornou uma das marcas também muito conhecidas pelo Brasil afora. Um outro exemplo que eu acho bem interessante e bem atual de comentar é o da Netflix, Tudum, que pontua o início de todo e qualquer conteúdo. O Tudum, ele já até se tornou, dentro da companhia, ele é tão icônico que ele já se tornou o nome de um festival das novidades do Netflix. E eu acho bem interessante, assim. É claro que a Netflix, ela ainda não tem outros assets sonoros de marca, mas ela tem o Tudum, que é muito forte, como ela é uma mídia, né? Então ela veicula muito o seu próprio som e aí o som se tornou já muito conhecido. E não dá para falar de Netflix sem lembrar do Plim Plim da Globo. Embora muitas pessoas achem que o Plim Plim ainda está ativo, ele não está mais ativo, já tem uns anos. E ele, ultimamente, ele só pontuava o início da programação internacional. O Plim Plim era só para chamar para a programação internacional. É incrível, né? Como durante décadas o Plim Plim foi utilizado e ele ficou super associado à marca TV Globo. Mas também tem o som da voz do Mansur. Globo, a gente se liga em você. É aquele poseirão dele que super... é icônica, né? E aí depois eu quero continuar falando da marca L'Occitane Brasil que a gente fez, que é o L'Occitane Brasil. Uma marca nova que a gente fez, que já nasce aí depois de uns 5 anos de vida. A gente teve um caso meio engraçado, porque a gente começou fazendo a playlist, o Music Branding, depois a gente fez as trilhas sonoras super dentro da estética França-Brasil, com esses territórios brasileiros do Nordeste, Sudeste, Carioca e tudo mais, com uma pegada também internacional. Com essa voz, assim, bem brasileira, mas uma voz que passa uma sensualidade ao mesmo tempo, essa proximidade, esse jeito gostoso brasileiro de ser. E por último, eu quero falar da Apple. Gente, abrir o computador da Apple, o que acontece? Não é isso? Quem fez esse som foi o engenheiro, que pegou um acorde lá, um teclado dos anos 70, que chama DX7. Ele fez um acorde e aquilo virou o som de abertura de início do sistema operacional da Apple. Queria comentar que, por exemplo, o Windows, que é o sistema operacional da maior concorrente, ele contratou, eles contrataram o Brian Anon para fazer 86 vinhetas diferentes, para conforme fossem atualizando as versões do sistema operacional deles. Mas eu quero perguntar para vocês, qual o som mais conhecido? É o primeiro feito por um engenheiro nos anos 70? Ou são os 86 do sistema operacional da Windows? Claro que é o da Apple, né? Daí a gente vê a grande diferença de uma marca para outra, que é consistente, que entende de branding, que entende o que é. Então, gente, sound branding é uma ferramenta fundamental que inaugura a marca no sentido da audição, que a faz ser reconhecida e é uma ferramenta fundamental e que a gente consiga, com o tempo, ir estabelecendo essa conexão afetiva entre pessoas e marcas, né? Então, é isso. Seis exemplos de sound branding para vocês manterem aí os ouvidos atentos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.